Esta é a terceira rodada, que passe do Garrincha! Gol! Do Abilho Neri! Maia 17! Bota lá dentro num passe sensacional do Garrincha! Maia 17, mas que passe do Garrincha, hein, professor Jurinho? Só queria ressaltar o jogador número 4. Eu acho que o Aruca poderia explorar ele mais. Ele que é rápido nos gatos, né, e talvez no drible, e chutar a longa distância. Olha ali o Mafu Cruz! Ooooo! GOOOOOOOL! Bado na caixa! Vitor Hugo, camisa 4! Na jogada do Mafu, o cruzamento, a bola foi prensada! E o Vitor Hugo botou lá dentro! Realmente, né, um segundo tempo diferente da equipe do Aruca. Vem o Abilho Neri, o Abilho Neri ali com o Garrincha. Passou, Garrincha, limpou o segundo. Que passe! Que passe! Que passe pro gol! Gol! Tá na caixa! Abilho Neri vai pra cima de novo! Bota lá dentro! Na jogada do Garrincha! O Abilho Neri tem Garrincha! Ele botou mais uma vez o Maia na cara do gol! Tem um potencial incrível o Garrincha, e fez um belo lance, né? Ali foi uma jogada individual, colocou o cara na frente do gol, só pra empurrar a bola. É, rapaz, olha a resposta de novo! Gol! Tá na caixa! Edson! Caminhos a 16 na jogada pela esquerda! Ele recebeu, ajeitou e chutou cruzado pra vencer o Pedro Henrique! Pra deixar de novo o placar em igualdade! Edson pra cobrança! Agora é o primeiro tiro livre a favor da equipe do Aruque! O goleiro Pedro Henrique vai ter que rebolar o esqueleto aí pra evitar! Vai pra cobrança o Edson! Já autorizado vai a perna esquerda! Bateu o golaço! Gol! Gol! Bateu forte! Firme! O Pedro Henrique até tocou nela, mas ela foi muito forte! Virou o jogo! A equipe do Aruque! 3 a 2! Pro torcedor se programa! Amanhã tem a quarta rodada, amanhã tem passo fundo versus a equipe do Magnus! Jogam essa partida aí, a primeira partida, às 13 horas, horário local aqui do Mato Grosso do Sul! A equipe do Cascavel enfrenta o Abílio Neri na segunda partida! Olhe ali! Olhe ali! Gol! Que noite do Maia! Faz o terceiro dele na partida! 3 a 3! Bota lá dentro a Bilioneri! Não vai ganhar!